Moraram a mão Moraram minha mão Moraram nossa mão Eu disse então Escreveram uma canção Perderam o pau Na televisão Os políticos da polícia Só quem tão Moraram minha mão Eu não Moraram minha mão Eu não É coisa de muito dinheiro, cara Não tem como recusar Minha vida toda Ser uma maldeja E a vida de um outro É uma simbeleza Mas a história não é bem assim, não Sempre existe funcionário Em papel, só que eu não Quero ser serve, não Eu não Quero ser serve, não Eu não Para brigar com o saláriozinho posta Para brigar com o saláriozinho posta Quero ocupar, não quero amar Eu sei, mas Difícil é fazer Difícil é fazer Ei! 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 Amém. Amém. Amém.